Fala galerinha bonitinha, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva Vamos de mais um reactzinho, reactzinho especial hoje Porque hoje é o pedido do Guilherme, o nosso membro maravilhindo E ele fez um pedido aí pra eu reagir ao vídeo explicando todos os filósofos gregos em 12 minutos Do canal Novos Clássicos, né? Então pra quem acompanha aqui o canal, né? Pra quem acompanha desde o começo e também... Enfim, de vez em quando eu falo isso, eu sou formada em filosofia, né? Eu sou professora de filosofia aí, do ensino médio, do ensino fundamental Mas também sou estudante, né, gente? Porque eu também, enfim, ainda tô no doutorado, por isso que eu parei com as lives Por isso que eu não fiz mais lives, né? Na roxinha, mas enfim Tá? Quando terminar meu doutorado nós volta com as nossas lives, com a nossa vida Enfim, hoje a gente vai reagir aí a esse vídeo, bora ver qual vai ser o babadinho E vamos que vamos pro nosso reactzinho Mas antes, galera, aquele pedidozinho de sempre Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho E claro, fazer igual o Guilherme, né? Se tornando membro aí e ter aí, na verdade, prioridades nas indicações Belezinha? E vamos pro nosso videozinho Tales Mileto O Tales foi literalmente o primeiro filósofo Mas claro, ele não só acordou um dia e teve a ideia de usar a razão pra entender o mundo Foi um processo de gerações Desde a mitologia grega, com escritores como Homero e Exíodo Organizando as histórias dos deuses e dos heróis Até a filosofia na IC A sacada do Tales foi tentar explicar fenômenos da natureza Usando elementos do próprio mundo natural Mas o que coloca ele como o primeiro filósofo Foi a sua busca por um princípio comum pra todas as coisas Sem atribuir nada aos deuses E o nome que ele deu pra isso foi Arqué Os filósofos que vieram depois dele Continuaram procurando uma só coisa que explica o mundo Só muito depois que o foco passa a ser outro Como a busca pela verdade ou a forma certa de viver a vida Mas enfim, pro Tales a Arqué era água Fluida, com vários estados diferentes e visível no corpo humano Anaximandro Anaximandro foi o principal aluno do Tales na escola de Mileto Ele teve a brilhante ideia de parar de escrever filosofia em versos E começar a escrever em textos mesmo Ele tentou avançar as ideias do seu mestre E chegou à conclusão que Arqué Na verdade era um negócio chamado apeiron Um elemento invisível Sem início e sem fim Tanto material quanto espiritual Que junta todas as coisas e permite que elas mudem Como uma coisa quente ficar fria Ou uma seca ficar molhada O apeiron é que permite que o homem observe as mudanças de estado na natureza E possa filosofar sobre elas Ele apontou pra um caminho mais metafísico do que o Tales pra explicar o mundo Anaximenes Fechando o trio dos filósofos de Mileto O Anaximenes achava a ideia do seu professor Anaximandro Como que daria pra explicar o mundo material com algo que era abstrato? Então ele concluiu que Arqué era o ar Porque o vento era invisível Mas pelo menos podia ser sentido Ele também era fluido, suave E pros gregos da época era como a alma Anaximenes acreditava que a matéria tinha sido criada pela condensação do vento E que o mundo vivia suspenso no ar Ele foi o último pensador da cidade de Mileto Já que logo depois dele morrer Ela foi destruída pelos persas Que fizeram um genocídio da população Por pouco a filosofia não acabou Mas por sorte as ideias colaborativas da escola de Mileto Já tinham se espalhado por todo o mundo grego Pitágoras Você deve conhecer o Pitágoras por conta dos triângulos Mas talvez não saiba que ele era líder de uma sociedade secreta Os pitagóricos acreditavam na existência de uma realidade superior Regida por leis matemáticas Que guiavam a ordem do nosso mundo material E ele estava certo Ele previu constantes matemáticas como velocidade da luz A força da gravidade E tantas outras O problema é que pra aprender as ideias do Pitágoras Você precisava fazer parte do culto secreto dele Que envolvia venerar números Nunca comer feijão Fazer um voto de silêncio Idolatrar galos brancos E reencarnação O mais engraçado é que os relatos sobre o Pitágoras Sempre tratam ele como um homem mágico Ou o fazedor de milagres Então talvez o culto gnóstico do Pitágoras soubesse de alguma coisa Heráclito Se lembra que o Tales disse que tudo era água E que o Anaximenes disse que tudo era ar O Heráclito continuou a festa e quis fazer diferente Dizendo que tudo era fogo Mas a sua visão era mais simbólica Ele acreditava que a realidade do mundo É que nada permanece igual No seu exemplo mais famoso É impossível entrar no mesmo rio duas vezes Já que a natureza do rio é o fluir da água Então ele nunca é exatamente igual em dois instantes diferentes Ele acreditava que tudo na vida era assim Que a característica fundamental das coisas É que elas estão constantemente mudando Parmênides Se o Heráclito fosse o Messi O Parmênides seria o Cristiano Ronaldo Ele acredita exatamente no oposto Que nada nunca muda A lógica dele é mais ou menos assim Tem o ser e o não ser Um ser não pode surgir do não ser Então tudo que é sempre foi E mais ainda Para uma coisa mudar Ela precisa virar algo que não existe agora Logo, um não ser Mas aí volta Se uma coisa não é Ela não pode gerar nada Então não pode passar a ser Então as coisas que são São imutáveis É, bem complexo Mas no mundo real A gente claramente vê as coisas mudando Isso quer dizer que o Parmênides era burro? Talvez Mas ele tinha uma boa resposta para isso Para ele Os sentidos humanos não devem ser usados Para chegar na verdade Já que eles podem nos enganar A verdade só é atingível através da razão E é dessa verdade Imaterial E que é a essência de todas as coisas Que ele estava se referindo ao dizer que nada muda Demócrito O Demócrito é mais um que entrou para a festa da Arqué Mas ele fez uma proposta diferente Ao invés de elementos Ele pensou E se eu dividisse as coisas infinitamente? Uma hora ou outra eu vou chegar em algo indivisível Isso, em grego, se chamaria átomo Exatamente O Demócrito pariu o átomo em 400 antes de Cristo Em cima disso Ele propôs que o mundo todo é composto por diferentes átomos Que podem se unir de formas diferentes E que tudo o que acontece consegue ser explicado pela interação desses átomos Quase como que o engrenagem de um relógio Então Ele também discorda do Parmênides Dizendo que é sim possível descobrir a verdade Através do mundo material e dos sentidos Xenófanes A proposta dele para o Arqué é mais diferente ainda Ele ficou bem no limite entre filosofia e teologia Já que foi um dos primeiros a falar de um deus uno, todo poderoso E que seria o Arqué Ele não gostava da ideia de que os deuses gregos eram iguais aos seres humanos Corruptos e cheios de falhas Para ele, claramente, o que manda no universo era um só deus E esse deus não teria nada a ver com os humanos Sendo impossível se comunicar com ele Seria uma força una, eterna, imutável E tão distante da humanidade Que não daria para saber nenhuma característica dele Além dessas Sócrates Sócrates é considerado o pai da filosofia Tanto que todo mundo que veio antes é chamado de pré-socrático Mas a verdade é que a gente só sabe que ele existiu Porque alguns discípulos escreveram sobre ele O Sócrates mesmo provavelmente não sabia escrever E já era um homem velho quando o oráculo de Delfos o avisou Você é o homem mais sábio da Grécia O que ele fez depois de saber disso é que iria mudar o mundo para sempre O Sócrates simplesmente começou a fazer perguntas para os homens mais inteligentes de Atenas E quanto mais ele perguntava, mais ficava clara uma coisa Todo mundo era burro e não sabia nada O conhecimento dos sábios era baseado em achismos e invenções E se enrolaram sempre que eram formados Só Sócrates realmente é o mais sábio do que ele afirmou Só sei que nada sei Esse jeito do Sócrates inspirou os jovens atenienses da época Mas deixou os anciãos revoltados E por esse motivo O Sócrates foi condenado à morte Deram a chance dele fugir Mas ele preferiu morrer Para simbolizar o seu sacrifício em busca da verdade Especialmente para o seu principal aluno Esse ainda não é o aluno Na verdade é o grande inimigo do Sócrates Ele foi um dos principais sofistas Que era um grupo de homens estudados Que ensinavam técnicas de oratória Para qualquer um que pagasse O foco dos sofistas não era em argumentar Para alcançar a verdade Mas sim manipular os ouvintes com emoções E com preconceitos Para convencer eles de qualquer coisa que beneficie o orador O Górdias ficou famoso por dizer Que é impossível entender a realidade Já que cada pessoa interpreta o que vê de forma diferente E mais que isso Mesmo que desse para entender a realidade Seria impossível falar dela para outra pessoa Já que como todos são diferentes Cada pessoa ia entender o significado das ideias da própria forma Platão Playboy, milionário, campeão de luta livre, shapeado Platão não tinha nenhuma semelhança com seu mestre Mas mesmo assim Foi o aprendiz mais famoso e o fã número um do Sócrates Platão seguiu as orientações do professor E decidiu avançar em temas mais complexos e mais abstratos O que é agir corretamente? Como nos relacionamos com objetos? O que é o belo? O que a alma faz? Como devemos governar a sociedade? Mas a ideia central do Platão É uma síntese do Parmênides, do Heráclito e do Pitágoras Todas as coisas existem em duas dimensões Uma é material e mutável Que sentimos com os nossos sentidos E por isso é imperfeita E a outra habita em um plano ideal Perfeito e que não muda Essa o filósofo só encontra com a razão Para toda a cadeira que você vê com seus olhos Existe uma forma ideal Do mesmo jeito Toda a justiça praticada no mundo é imperfeita Já que existe uma expressão ideal dela no mundo das ideias Se você não se ligou Esse é o conceito filosófico do mito da caverna E do platonismo de forma geral Mas enfim O legado do Platão é gigantesco Inclusive ele fundou o primeiro lugar dedicado ao estudo da filosofia A academia Lá ele formou toda uma geração de pensadores Mas especialmente o próximo da lista Aristóteles Foi o aluno estrela do Platão Que escreveu de tantos assuntos quanto seu mestre Mas a sua principal contribuição Foi evoluir o conceito do Platão De mundo sensível versus mundo das ideias Para ele Ao invés do mundo das ideias ser o principal E o mundo material ser cheio de cópias imperfeitas das formas ideais Ele inverteu a lógica As formas, na verdade Vêm do mundo material Então Uma forma ideal existe Porque é a abstração Derivada de um conjunto de coisas materiais Que compartilham a mesma essência A forma da cadeira existe Porque é a ideia que une todas as cadeiras E que dá para elas a sua essência A justiça verdadeira Deriva de todas as tentativas de fazer justiça Feita pelos homens Então Acreditando que dá para estudar o mundo visível Para conhecer os princípios que ordenam a realidade O Aristóteles inventa a física A biologia A geologia E outros estudos empíricos Mas isso não chega nem perto de explicar toda a filosofia do Aristóteles Que também escreveu sobre ética Lógica Política Retórica E muitas outras coisas Sim O cara era bravo Diógenes Ele tinha um objetivo na vida Desafiar todos os costumes e valores da sociedade ateniense Diógenes O maior dos cínicos Viveu dentro de um barril no meio do mercado de Atenas Literalmente como um animal Entre ossos e restos Fazendo suas necessidades e atos obscenos na frente de qualquer um que passasse Mas ele não fez isso porque ele era louco Talvez um pouco Mas na verdade ele estava tentando provar um ponto A filosofia do Diógenes É baseada na ideia de que as convenções sociais são burras E por isso não merecem respeito Já que elas não são próprias da natureza do homem Se você parar para pensar Mesmo ele sendo cínico Ele foi bastante coerente Viveu em sofrimento para provar suas ideias O legado dele hoje em dia É mais lembrado pelos mitos que cercam a sua vida Como a vez que ele tentou humilhar Aristóteles E a vez que ele conheceu Alexandre o Grande Zenão Sim, tem dois Zenãos O de Sítio e o de Eleia O Zenão de Eleia era brother do Parmênides E justificou que nada muda com seus paradoxos O de Sítio é o pai do estoicismo E vamos focar nele Ele estudou com os cínicos Mas acabou refinando bastante a filosofia Ao invés de dizer que você precisa negar o mundo As normas sociais e o dinheiro para ser feliz Ele propõe que basta você não ter apego a essas coisas Então você pode participar do mundo Mas deve reconhecer que muitas vezes As suas expectativas não se concretizam E que dane-se isso A vida boa é uma vivida de acordo com o universo Aceitando tanto as coisas boas Como as ruins que ele leva para a sua vida E agindo de forma corajosa e verdadeira Independente do resultado Séculos depois O Marco Aurélio Imperador de Roma Vai viver segundo o estoicismo E popularizar esse pensamento para a eternidade Epicuro Na sua época ele não foi tão famoso Mas foi muito influente mais tarde Durante o fim do Império Romano Epicuro ensinava que o objetivo da vida Era evitar o sofrimento E viver pelo prazer Ele era um hedonista Claro O Epicuro não defendeu nada exagerado Mas prazer com sensibilidade Nobreza e justiça Evitando prazeres que ele chamava de menores Como poder, riqueza e fama Epicuro também acreditava só na matéria Tudo era ou átomo ou nada E ele sempre buscava explicações da natureza Para os fenômenos naturais Na sua filosofia Os deuses eram tão perfeitos E estavam tão distantes no espaço Que o mundo dos homens Era irrelevante pra eles Então os homens não devem sofrer Pela sua aprovação Ou pela busca de uma verdade transcendente Fala galera Se você gostou do vídeo Não se esquece de curtir, comentar, se inscrever Seguir a gente no Instagram Seguir a gente no TikTok Seguir a gente no Twitter Seguir a gente no Spotify Se você gostou de verdade Virar membro e entrar no nosso Discord Valeu E, como sempre, terça-feira que vem Top Faz isso aí, Tia Top Muito bom, gente Olha Eu acho bacana assim Quando eu quebro a cara com muitas coisas Porque Bom, aí vai uma perspectiva minha Eu não gosto de vídeos curtos Né? Assim, nesse sentido Porque O título Ele fala assim, ó Explicando todos os filósofos gregos Em 12 minutos Aí eu até estava brincando Com o Antônio Ah, eu não sou muito fã desse tipo de vídeo Porque Isso incita preguiça De certo modo, né? Porque no fim das contas Ao invés de eu estudar Ali Ler Investigar Eu vou lá assistir um vídeo desse Pronto, sei tudo De filosofia grega E aí eu realmente tenho meus preconceitos Em relação a isso Mas olha Quebrei a cara, viu? Porque É um vídeo muito bacana Bem resumido Adorei aí as montagens Eu acho que foi o que deixou Pra mim, né? Como Enfim, eu conheço um pouquinho ali Né? Dos teóricos e tal Então pra mim Fica engraçado Agora sim É bem condizente As coisas que eles falam Né? Bem condizente mesmo Bem filosófico Não vi nenhuma besteira ali No vídeo Tipo Ah Falando uma coisa assim Absurda Então deu uma explicada ali Legal Resumida Direta E engraçada Eu achei engraçado de novo, né? Pode ser que Muitos de vocês estejam vendo Ai, meu Deus Coisa chata, né? Não acho engraçado Mas quando a gente conhece um pouquinho ali Né? Da história Quando a gente conhece um pouquinho Né? Das teorias Todas essas imagens que eles colocaram aí nos vídeos Todas as montagens As falas, né? Nos balõezinhos ali que eles colocaram Ficou assim uma coisa bem legal Bem engraçada mesmo Então me chamou a atenção por conta disso A maneira como eles explicaram Então realmente Tá de parabéns aí o canal Obrigada Guilherme aí, né? Pela indicação Muito top E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever Beijinho pra vocês E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo